Música Conversa agora com o presidente da Fundação Municipal de Desporto, Everaldo de Berti. Everaldo, qual a sua avaliação a respeito dos jogos para desportivos, já que estamos no quarto dia de competições? Olha, Pamela, a avaliação que a gente faz é a mais positiva possível. Nós não tínhamos noção do tamanho que é o Parajasque. E o Parajasque acabou nos ensinando muitas coisas até porque a gente não tem noção do que é a realidade de um jogo, de um jogo para desportos. E o município já realizou em 2011, então a gente já tinha uma estrutura de acessibilidade praticamente pronta, o que tornou bem mais fácil a realização desses jogos. E o que o município está sentindo da participação desses para-atletas? Olha, o município está fazendo de tudo para que eles se sintam em casa. E a gente está sentindo que eles estão em casa. Felizmente o tempo colaborou, nós tivemos todos os dias de sol e isso ajuda muito, porque são pessoas que, querendo ou não, eles têm uma certa dificuldade de se locomover ou até de se adaptar em locais que se tivesse um tempo ruim. E para nós foi uma grande satisfação poder estar esses quatro dias, e agora mais um pela frente aí, acompanhando esses jogos de perto e conhecendo um pouco mais da realidade do Parajasque. Everaldo, agora é uma competição que realmente emociona, né? Qual é o respaldo do público? Olha, emociona. Nós estamos acompanhando, o público tem participado bastante e as pessoas se comovem, porque algumas modalidades, eu posso citar aqui a bocha paralímpica, aquilo lá é uma lição de vida. Então quem foi assistir ou quem vai ter oportunidade de assistir nesses últimos dois dias que ainda restam, vai ficar gravada aí na memória a superação de uma pessoa que está ali numa cadeira de rodas, sem limitações, é muito complicado, né? Então a gente tem visto que o público está adorando isso aí, foi uma experiência nova para muitas pessoas. Os colégios estão levando os seus alunos para terem um contato com essas pessoas também. Então a gente avalia muito positivamente o evento que está acontecendo. Até porque é uma forma de motivar esses estudantes que estão assistindo às competições a se tornarem também futuros atletas. Olha, isso é verdade, viu? Porque pessoas que não se importavam muito com o esporte, crianças consideradas normais, sem limitações, vendo essas pessoas que vêm ali disputando, e eles disputam mesmo. Não é uma... Hoje o Parajás está se tornando uma competição de rendimento, né? Até então não era assim. Então é um exemplo. A gente vem batendo nessa tecla, que para o público comparecer, para os alunos aparecerem nos locais de competição, até para seguirem o exemplo desses para-atletas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti